E aí galera, beleza? Segunda parte então da nossa aula tratando aqui dos assuntos sobre organizações, falamos no finalzinho do encontro passado sobre processos e aí, como eu prometi para vocês, falta muito pouco para a gente encerrar essa parte da nossa aula. Falamos sobre processos no final do encontro passado e agora nós devemos necessariamente versar sobre a divisão do trabalho. Vamos ver se a memória de curto prazo de vocês está funcionando. Quando eu falo em divisão do trabalho, eu estou falando em diferenciação vertical ou horizontal? Ora, estou falando na diferenciação horizontal. A diferenciação vertical ocorre pela hierarquização. Quanto maiores os níveis hierárquicos, maior a diferenciação vertical. Quanto maior a divisão do trabalho, maior a diferenciação de postos de trabalho horizontal. Eu tenho uma empresa X, por exemplo, que trabalha com segurança de informações. Vamos imaginar isso. E aí, nessa organização, eu tenho 400 pessoas trabalhando, cada uma fazendo a sua parte, cada uma fazendo a sua função dentro da sua baia e cada uma contratada com um nome diferenciado. Elas estão ainda no nível operacional ou nível tático, não importa. Cada uma tem a sua operação, a carteira de trabalho tem um nome ali de uma profissão. Na classificação brasileira de ocupações, lá do Ministério do Trabalho, nós temos uma definição específica para cada uma dessas pessoas. Quanto maior a diversidade de funções elencadas em um mesmo nível organizacional, maior é a divisão do trabalho, maior é essa diferenciação horizontal. Combinado? Divisão do trabalho é a especialização do trabalho para cada equipe ou trabalhador. A divisão do trabalho pode ser entendida tanto do ponto de vista da equipe quanto do trabalhador. Essa divisão do trabalho é bastante útil, pois no mercado atual é virtualmente impossível que apenas um trabalhador dê conta de todas as etapas de produção. Professor, mas antes não tinha isso. Pois é, antes não tinha. A grande revolução dada por Taylor, a grande revolução dada por Fayol, foi justamente o entendimento da divisão do trabalho. Agora, o cara que mais influenciou tudo isso, vocês sabem quem foi? Ford. Henry Ford, com as linhas de montagem. Ele disse o seguinte, olha, vamos sair desse trabalho mais artesanal que nós temos, onde nós temos um sujeito só fazendo todas as tarefas, montando um carro inteiro, para que cada um faça uma coisa só. Nesse processo da linha de montagem e da definição da divisão de trabalho, lembra? Essa divisão do trabalho foi muito evidenciada por Ford, foi o autor que mais enfatizou a necessidade disso. Taylor fala sobre isso, Fayol fala sobre isso, mas a importância para concursos é sempre do Ford. Dentro desse contexto, ele disse, fazendo isso, nós conseguimos ter uma produção maior, nós conseguimos reduzir o tempo de produção. Imagina aí, uma pessoa só para fazer, por exemplo, um sanduíche. Vocês têm noção de quanto tempo demora para fazer um sanduíche? Eu achei algum tempo atrás, bem rapidamente, um breve parênteses, uma palestra de uma mulher que queria fazer um sanduíche sem comprar absolutamente nada. Sem comprar absolutamente nada. Ela queria fazer com as próprias mãos, do pão até a carne, do alface até o tempero, tudo, dos condimentos. Quanto tempo ela demorou? Três anos. Foram três anos para conseguir produzir um sanduíche. A vantagem da divisão do trabalho é que nós conseguimos produzir em massa, nós conseguimos organizar muito a sociedade e nós conseguimos ter produtos rápidos, uma grande quantidade de produtos. Imagine se você fosse estudar, por exemplo, psicologia para concursos, sozinho ou sozinho em casa. Demoraria, provavelmente, espero eu, um pouco mais. Perfeito? Entenda, a divisão do trabalho não é algo ruim, mas também não é algo bom. Nós vamos ter ainda uma neutralidade com relação a esse assunto. Perfeito? Seguindo, falamos de divisão do trabalho. Vamos falar sobre as organizações como sistemas abertos, cinérgicos e de entropia negativa. Agora, prepara, porque teremos alguns termos não muito comuns dentro da área da psicologia. Presta muita atenção. Antigamente, na época da administração científica, Taylor, Fayol, Ford, aquela galera toda, a organização era entendida como um sistema fechado. Então, eu tinha aqui a organização e a minha preocupação toda era com o controle interno. A organização teria sucesso se o líder trabalhasse ali, fazendo pressão sobre os trabalhadores, se ele recompensasse adequadamente, se ele pegasse o chicote e manejasse ele de forma adequada. Ok. O tempo passou. Depois da teoria das relações humanas, depois das teorias funcionais, estruturalistas, depois de todas essas abordagens, hoje em dia nós vemos que as organizações necessariamente são sistemas abertos. Significa dizer que aquela organização entendida antes como um sistema fechado, que só deveria ser considerada em seu âmbito interno, ela tem relação com o ambiente, porque ela vende os produtos para o meio, serviços, vende informações, por exemplo. Então, ela tem que considerar o ambiente econômico, ela tem que considerar o ambiente de recursos humanos, por exemplo, mercado de recursos humanos na hora de contratar ou de demitir, na hora de pagar alguma coisa, ela tem que considerar. Ela tem que considerar as inovações dos concorrentes, ela tem que considerar o preço dos fornecedores e a relação com os fornecedores, às vezes eles, sei lá, atrasam um pouco. É uma organização, a visão atual entende que a organização tem que ser entendida a partir, então, de um sistema aberto. Processo, recrutamento, seleção, liderança, poder, tudo em cima de um sistema aberto. Sistema aberto, caso você queira anotar, anote aí, é um sistema que considera a organização em constante trocas com o ambiente. Necessita, então, de adaptação constante, perfeito? Antigamente não era visto assim, hoje em dia faz todo sentido em ver dessa forma. Então, definimos já o que são os sistemas abertos. Sinérgicos, daqui a pouco a gente fala, e entropia negativa, daqui a pouco a gente fala também. Também, olha só, a área que vai estudar a organização, a primeira área, melhor falando, que estudou a organização como um sistema aberto, cinético e de entropia negativa foi a cibernética. O professor tem cibernética em tudo, tem até em terapia familiar, é verdade. É uma abordagem, não fique imaginando só robocópia que não, robô, nada disso. Vai muito mais além, viu? A cibernética é a disciplina que surgiu com o objetivo de estabelecer relação entre as várias ciências, preenchendo os espaços vazios interdisciplinares. Isso aqui foi necessário pra caramba, década de 70. Não pesquisados por nenhuma abordagem, permitindo que cada um utilizasse os conhecimentos desenvolvidos pelas demais, abrangendo comunicação, processamento e transferência de informação. Guarda essa informação, guarde esse conceito, então. A primeira abordagem a trabalhar de forma sistêmica foi a cibernética, a escola cibernética da administração. Na verdade, é mais um conceito do que uma escola, do que uma abordagem em si. Perfeito? Olha só, a cibernética entende que as organizações devem ser analisadas através de inputs e outputs, processos, retroação, feedback, homeostasia, sinergia e entropia. Vocês lembram de um slide que nós vimos no final do encontro passado? Esse daqui, vamos voltar a ele. Para que fique bem claro, o que são inputs? São as entradas. O que são outputs? São as saídas. O que são processos? São os processos, aqui não tem o que inventar não. O que é a retroação? É o feedback que os consumidores e todos os colaboradores externos, todos os trabalhadores externos têm com relação à organização. Vocês perceberam que eu falei a palavra colaboradores. Eu não gosto muito, mas vez ou outra isso acaba caindo em prova. Não gosto porque a pessoa não é paga para colaborar. Ela é paga para trabalhar. Vez ou outra eu vou utilizar essa expressão, mas confesso que não é do meu agrado, não. Logo, logo essa moda passa, se Deus quiser. Voltando aqui para a nossa apresentação, temos então as ações em forma de processo dentro da organização. E a retroação é a resposta que o ambiente dá. É por isso que a organização tem que ser entendida como um sistema aberto. É a resposta que o ambiente dá em relação às ações efetuadas pela organização. Existe um desenho muito clássico apresentado em alguns livros, inclusive do Chevenato, que diz o seguinte, esse output é uma retroação. Esse output gera uma retroação da informação com relação ao processo, para que haja uma adaptação. Eu não curto muito nem ligar aqui para o processo, nem ligar aqui para a entrada. Perfeito? Talvez o ideal seria dizer, não, é um X aqui que está fora do próprio mercado, ligando a um outro Y. Caso vocês coloquem lá no Google Imagens, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Eles costumam ligar a retroação da saída até a entrada ou da saída para o processo, para a adaptação. Em minha modesta opinião, as duas maneiras estão erradas. Mas, para concursos, isso é possível. A cibernética, então, entende que as organizações devem ser analisadas através de inputs, outputs, processos, retroação, feedback, homeostasia, sinergia e entropia. Professor, o que é isso? Retroação, já sei. É o feedback. Então, está fazendo, vamos imaginar aqui o caso da empresa, do Psicologia Nova. Está fazendo um curso bom, bacana, está aprovando bastante e tal. Qual que é o retorno que o mercado dá? Mais alunos, mais alunos alinhados com a filosofia, com a missão da própria organização, mais gente satisfeita, mais resultados. Isso é retroação. É um ciclo, então, de resultados que a empresa alcança dentro do ambiente e o quanto que esse ambiente alimenta depois essa empresa. E mais social, compra de mais cursos, etc, etc. Perfeito? Cuidado. Essa retroação não é dada só do ponto de vista financeiro. Muita gente confunde e tem artigo, inclusive, defendendo isso. Que a retroação é um importante processo de sustentação financeira da organização. É, mas vai muito além disso. Tem a ver com a imagem social, a opinião, as críticas construtivas em todos os casos. Maravilha? Então, vamos lá. As entradas, os inputs, são os elementos recebidos do exterior. As saídas, os outputs, são os resultados exportados para o ambiente. Os processos são as ações ocorridas dentro da organização. A retroação, o feedback, é a resposta do ambiente à relação input, processos e output da organização. Então, nós temos aqui o input, processo e aqui o output. Perfeito? Vamos entender que essa retroação é a resposta do ambiente. Sobre esse processo IPO. Beleza? É a melhor definição, a definição mais simples, mais honesta que tem. Processo e output da organização e é um mecanismo regulador da eficácia da organização. Eu quero que vocês grifem isso. Aliás, deixa eu me ajudar um pouco a vida de vocês. Vamos reduzir um pouco do trabalho. Eu vou grifar aqui. Beleza? Não precisa grifar em casa. É um mecanismo regulador da eficácia da organização. Perfeito? Eu posso dizer, então, que quanto maior, olha a pergunta maldosa que eu vou fazer. Quanto maior a retroação, maior é a eficácia da organização. Quanto maior é a retroação de informações, a retroação do ambiente sobre aquele sistema IPO, input, processo e output, maior é a eficácia da organização. Eu posso dizer isso? Não. Professor, mas é o que está escrito. Você não deu direito. De novo, a retroação é uma resposta do ambiente à relação input, processo e output da organização e é um mecanismo regulador da eficácia da organização. Eu não estou dizendo que quanto maior for o feedback, maior for a retroação, maior a eficácia da organização. Não. Eu estou dizendo que isso aqui é importante para regular isso daqui. Eu posso ter uma empresa com um nível de retroação muito alta. Vamos imaginar uma empresa telefônica que tem uma lista enorme de reclamações lá no site Reclame Aqui. E a eficácia dela será a mesma. Vocês entenderam? A retroação é importante para aumentar a regulação. Não quer dizer que a eficácia é aumentar. Agora, tem eficácia sem retroação? Para concurso você vai dizer que não. Não há eficácia sem a retroação. Não há eficácia sem a retroação, sem o feedback. É um elemento fundamental para a adaptação. Aliás, anote isso. A retroação é um elemento fundamental e necessário para a eficácia organizacional. Perfeito? A eficácia tem a ver aqui com a sobrevivência dessa organização. Por ser um sistema, a organização é caracterizada pela sinergia. Vamos definir agora. O conceito de sinergia remete à coesão do grupo. Isso significa, literalmente, trabalho conjunto. Professor, eu já estudei hobbies, já estudei grupos com você. Maravilha! Você já sabe o que eu vou falar então. Olha só. Essa sinergia pode ser entendida como alinhamento das partículas em determinado ambiente. No caso, em uma organização. Quanto maior for a sinergia, maior é a coesão grupal. Certo ou errado? Quanto maior a sinergia, maior a coesão grupal. Correto? Segunda questão. Quanto maior a sinergia, maior o desempenho. Não. Uma coisa não garante a outra. O ideal, claro, é que nós tenhamos uma sinergia muito grande. Mas imagina que eles fazem um motim. Está todo mundo com uma sinergia muito alta para se rebelar, para quebrar a organização. Vamos supor que essa situação aconteça. O desempenho deles vai lá para baixo, não vai? Então, entenda. Primeira coisa. A sinergia é a mesma coisa que coesão. Coesão grupal e coesão da organização. E coesão do grupo com a organização. Perfeito? Segunda coisa. Uma sinergia alta não garante uma produtividade alta. Claro que o ideal é que tenhamos em uma organização, pois isso vai favorecer. É a mesma questão da retoração. O ideal é que tenhamos uma retoração e feedback para que favoreça a eficácia e o maior desempenho da organização. Mas uma coisa não garante a outra. Nenhum autor vai ter essa defesa. O conceito de sinergia remete à coesão. Nós já falamos. Ela proporciona resultados que não podem ser alcançados pelas suas partes isoladas. A homeostasia é um equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação, ou seja, através do autocontrole. Me lembra muito Levin, Kurt Levin. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos etapas de mudança organizacional. Em algumas organizações nós descongelamos, recongelamos e tal. Ok. Mas qual que é a visão do Chavenato? Chavenato vai dizer o seguinte, é necessário que nós tenhamos mudanças na organização e que constantemente nós soframos desequilíbrios e reequilíbrios. Por quê? Porque a organização não deve passar o tempo assim, estável. Não. Ela deve fazer isso. Ela deve crescer. Para que isso aconteça, ela deve se reequilibrar o tempo todo. Ela não deve ser fechada, não deve ser liberada como se fosse uma organização sem relação com o meio. Principalmente, ela não pode ter práticas cristalizadas. Por quê? Talvez, em algum momento da sua história, ela não alcance os seus objetivos. Então, entenda, a homeostasia, ela é um equilíbrio. Só que não é um equilíbrio, digamos, estático. É um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio em movimento. Obtido através da autorregulação. Isso aqui tem a ver com a maturidade da organização. Ou seja, através do autocontrole. Dentro desse sistema organização, as organizações devem buscar a entropia negativa. Aqui que a coisa fica um pouco complicada, porque eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão nos assistindo agora nunca ouviram falar dessa expressão. E isso já caiu em prova. Esse conceito apresentado por Chevenato é o processo pelo qual todas as organizações tendem à exaustão. A desorganização. A desintegração e, finalmente, a morte. Tendo uma entropia, portanto, muito alta, tudo tende para essa bagunça. Para sobreviver, os sistemas abertos precisam se mover para deter o processo entrópico e reestabelecer-se de energia para manter sua estrutura organizacional. A esse processo reativo de obtenção de reservas de energia, dá-se o nome de entropia negativa ou negentropia. Acredito que em algum momento da sua preparação você já tenha ouvido falar desse conceito. Não, professor, nunca ouviu falar. Tudo bem, então vai ouvir falar agora. Presta atenção. Negentropia ou entropia negativa? Beleza, eu falo daqui a pouco. Vamos pensar em entropia. É a tendência à desorganização que uma organização tem. Perfeito? Significa dizer que se nós mantivermos uma homeostasia estática, naturalmente essa organização vai sucumbir. Porque ela não vai se adaptar. Nós precisamos de uma homeostasia dinâmica. Desequilíbrio, aconteceu crise do Brasil, por exemplo, ela foi, se reestabeleceu, se reinventou e se adaptou de novo, entrou no outro nicho de mercado, trouxe pessoas novas, fez uma negociação salarial, fez algumas demissões necessárias, por exemplo, fez algumas adequações tributárias, enfim. E temos um novo equilíbrio, uma nova homeostase dinâmica, como eu tinha desenhado para vocês. É essa evolução necessária. Então, os líderes da organização, eles têm que enviar esforços, eles devem emitir ações para que essa organização continue se adaptando. Isso é um processo ativo e significa dizer que para nós acabarmos com essa entropia, aliás, deixe-me reformular, porque nós nunca vamos acabar, não sei se você percebeu, é uma característica da organização. Toda organização, anote aí, toda organização tem a tendência à entropia, a se desorganizar. A entropia negativa, então, é uma meta, é um objetivo maior aqui de equilíbrio que faz com que a organização toda se mexa para que encontre novas formas de conformar as dinâmicas humanas e do ambiente, que são constantes. Combinado? Negentropia, então, é a mesma coisa que entropia negativa. O objetivo é fazer com que a organização tenha reservas de energia, tenha aí não só um bom capital de giro, mas também um bom capital humano, capital tecnológico de informações também, para que ela tenha uma reserva para lidar com o ambiente, com as intempestividades do ambiente. Perfeito? Seguindo aqui, é um conceito legal. Isso daqui você pode levar, inclusive, para a sua vida. Imagina quantas situações você ficou pessimista, achando que não ia dar nada certo e tal. Você está entrando em um ritmo de entropia, de desorganização máxima. Só quando você organizou e alinhou a sua mente, a sua cabeça, é que você foi capaz de ter escolhas melhores, mais racionais e mais úteis para a sua própria vida. É a mesma coisa que acontece com a organização. Ok? Um breve parêntese, muitos dos fenômenos organizacionais são reflexos da própria natureza que nós temos, da nossa natureza humana. Perfeito? Negentropia, então, é um objetivo que nós devemos alcançar. Com relação à abordagem de Tavistock, ele trata do sistema sociotécnico. Ele fala, portanto, olha como isso aqui é auto-explicativo, principalmente depois que eu explicar. Eu sei, eu sei. Ele fala que a organização tem um sistema social e tem um sistema técnico. Acabou. O que eu vou ler agora com vocês é apenas a repetição do que eu acabei de falar. As organizações têm dupla função técnica, relacionada com a coordenação do trabalho e execução das tarefas com a ajuda... Ficou bem torto agora, não ficou? Com a ajuda da tecnologia disponível e social, referente aos meios de relacionar as pessoas umas com as outras, de modo a fazê-las trabalharem juntas. O sistema sociotécnico, como não poderia deixar de ser, tem uma classificação. Segundo o Chavenato, o sistema sociotécnico é constituído de três subsistemas principais. Presta muita atenção. Quais são os subsistemas do sistema sociotécnico? Temos o sistema técnico de tarefas. Ok. É o técnico daqui, não é? É. Temos um sistema social ou humano. Ok. E, peraí, eu sei que aqui eu tenho um sistema técnico, aqui eu tenho um sistema social. E o do meio? Seria mais ou menos a forma de ligar... É a minha explicação. A forma de ligar o sistema sócio ao técnico, através da liderança. Vejamos um por um, então. Sistema técnico de tarefas, que inclui fluxo de trabalho, a tecnologia envolvida, os papéis requeridos pela tarefa e outras variáveis tecnológicas. Sistema gerencial ou administrativo define objetivos, estrutura organizacional, políticas, procedimentos e regras, sistemas de recompensas e punições, maneiras pelas quais as decisões são tomadas e outros elementos para facilitar os processos administrativos. Perfeito? Aqui tem a ver, então, com planejamento estratégico, tem a ver com a forma como a liderança é estabelecida, com o organograma, tem a ver com toda essa estrutura que vai fazer o encontro entre o lado humano, o lado social, com o lado técnico, que é o lado das tarefas. Por último, nós temos o sistema social ou humano, relacionado com a cultura organizacional, com os valores e as normas e com a satisfação das necessidades pessoais. Também incluídos no sistema social estão a organização informal, o nível motivacional dos membros e suas atitudes individuais. Onde está... O que é, primeiro? Primeiro, antes que eu faça a pergunta derradeira aqui. O que é a organização informal? Vamos lá. Vocês vão notar agora muita coisa. Estou brincando. A organização informal é o grupo informal. Acabou. Enquanto que a organização formal é o grupo formal. Então, se eu falo em organização informal, claro que eu tenho que versar, necessariamente, sobre esse sistema... Necessariamente, tenho que versar sobre esse sistema social ou humano. Quando eu falo da organização formal, eu estou versando sobre o sistema gerencial ou administrativo. Porque é aqui que eu defino quem vai trabalhar com quem. Perfeito? Anote aí. Organização formal. E uma das últimas coisas, uma das últimas informações que eu posso passar para vocês com relação a esses assuntos é a seguinte. A organização informal, ela decorre das relações humanas. A organização formal ou grupo formal, é sinônimo organização formal e grupo formal, e organização informal ou grupo informal. A organização formal ou grupo formal depende do organograma, das leis, das regras dentro da organização, da cultura formal. Podemos fazer ainda essa diferenciação. Olha que legal. Cultura formal tem a ver com grupo formal e organização formal. Cultura informal, organização informal ou grupo informal. Está tudo alinhado. Dá para nós separarmos em duas correntes, em duas colunas. Perfeito? Estamos quase terminando aqui. Vocês lembram que no início eu passei para vocês uma pequena tabela, um pequeno desenho do quadro negro com algumas definições dos assuntos que nós deveríamos tratar? Pois é, vamos ver se nós passamos por isso. Quais são os fundamentos, então, desse tópico que nós estamos estudando de organização? Sobre as organizações e tal, fundamentos. Falamos das definições? Falamos das definições. Da visão do Maximiano, do Robbins, falamos também da do Chevenato, da do Chevenato que eu gosto mais. Falamos do objetivo da organização? Falamos disso também. O objetivo é realizar os objetivos individuais, correto, realizar os objetivos individuais. Por quê? Porque em grupo conseguimos, individualmente não. Conceitos, falamos da diferenciação entre projetos e processos e falamos sobre o conceito de divisão do trabalho, que tem a ver com a diferenciação horizontal. Diferenciação horizontal. Falamos do conceito de organizações complexas, que são as organizações altas, organizações altas com vários níveis. Geralmente são as grandes organizações, grandes corporações. Falamos das organizações como sistemas abertos. Lembra do conceito de negentropia? E terminamos falando sobre a abordagem sociotécnica. Maravilha! Com isso, você tem uma fantástica base para concursos. Pensando aí, claro, na sua aprovação. Beleza, minha gente? Bom, é isso. Terminamos aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Tenham acompanhado. E é isso. Tchau, tchau!